Gente, a paz do Senhor Jesus, começando mais um vlog aqui pra vocês na nossa lua de mel interminável, que já faz uns dias que a gente tá viajando, voltamos pra Dubai, e é isso aí, tem algo a dizer? A gente agora vai conhecer Dubai de verdade, né? Os pontos turísticos, né, meu museu? É, vamos fazer passeio do deserto, você já falou, né? Inclusive a gente escolheu esse hotel aqui aleatoriamente, aleatoriamente, só que a vista dele é algo impressionante. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, dá uma olhada na vista que a gente conseguiu aqui, na sorte, dá uma olhada. Chegamos aqui no maior shopping do planeta, e deve ter de tudo, né? Você gostou, amor? Gostei, é bonito. É bonito, né? Vamos andando por aí, vamos bater perna. Ai, Jesus, hoje o dia vai ser... O dia vai ser doido hoje. E a Valesca ama shopping, ama, mas ama mesmo. E encontrou o maior shopping do mundo, é como se ela estivesse no paraíso. Não, sério? Olha isso aí. Muita classe. Quanto, amor? 995 de rua, isso aqui. Ah, 900? E 95 de rua, isso aqui. Ah, aqui também, né? É outro patamar, né, mano? É, esse é o valor, né? Olha. Olha que linda, mano. Deixa eu ver. Olha que linda, essa DKNY. E Y, supermano, Smartman. Linda também. Linda, 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 meu. Linda, que linda, meu. Bem cara de Dubai mesmo. Bem cara de Dubai, meu. Galera, tem de tudo aqui, gente. É absurdo. É absurdo. Olha a Valência que tá gravando stories. Olha isso que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui, ó. Eu nem entro pra não ficar chateado. Douro de cabana. Ó. Coisas lindas. Vamos andar, vamos bater perna, gente. Vem comigo. Vamos bater perna, vamos ver o que tem pra nós aqui. Coisa mais linda esse shopping, gente. Tem loja pra todo gosto, mas as grifes todas estão por aqui, ó. Coisa mais linda. E aí, amor, qual foram as suas primeiras impressões até agora? Cara, muito cara. Eu só... A gente paga de olhar as coisas, né? Meu Deus. É cara, é que a gente tá na rua errada, galera. Tinha uma rua aqui só de grife, grife mesmo. Mas eu olhei um tênis. Quanto é que tava o tênis? 7.890. 7.890. E um tênis branco. Em dirra. Dirra. Que vai o quê, gente? Ou seja, na nossa moeda... Tá vendo? Vai dar 8 mil reais, né? É, um pouquinho mais ainda. Doideira. Faz 10 mil reais num tênis. Olha que lindo, gente. Vamo ali, amor. Meu Deus. Vamo ali, amor. Eu vou mostrar pra você. Aonde? Vamo ali, amor. Eu pensei que você tava falando da cachoeira, amor. Olha isso, gente. Olha isso. Dá uma olhada. Que coisa mais linda. Uau. Uau, 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 uau. Top. Que lindo. O que a gente acabou de achar? O que a gente acabou de achar? A gente veio atrás do aquário, gente. Pra você de mim ver tubarão. Não. Não é qualquer aquário. É o terceiro maior aquário do planeta. Olha isso. Olha isso. Não, agora sim. Meu Deus, gente. Gente, o meu barico. Sorry. Impressionante, galera. No meio do shopping. No meio do shopping. Olha isso. Cara, que peixe é esse? Olha o tanto de tubarão, gente. Galera, olha o tamanho dessa tela de LED, cara. Acho que é uma quadra aqui de basquete, sei lá. Não, de... Tipo de gelo, né? E olha isso. Impressionante. Galera, a gente achou uma hamburgueria aqui, aleatória, que a Valência gostou que o... E do outro lado da hamburgueria, a gente bateu de frente com um lugar que a gente queria muito conhecer também, né, amor? O show das águas. Olha, eu vou mostrar pra vocês, gente. Isso aqui é incrível. Incrível mesmo. Olha, eu vou mostrar pra vocês. 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 Daqui a pouquinho nós estaremos subindo no topo do prédio mais alto do planeta, e era algo que a gente estava esperando muito. Já mostrei pra vocês lá do hotel, que dá pra ver eles. Veio o Burj Khalifa perfeitamente. Mas subir lá vai ser uma sensação diferenciada. Sem chão, né? Sem chão, né? Sem chão, né, bichinha? Tá sem chão? Uhum. Você tá ansiosa pra subir lá? Não tá. Não. Já tá. Eu já respondo. Mas ela vai gostar. Tanto que ela se produziu pra tirar uma fotinha. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou pensar lá. Vuma ao topo. Olha isso. Eita. Eita. Gente, é sério. Eu tô com muita ansiedade. Oi? Olha ali. É, já ali. Tá começando ali. Parece que a gente tá indo naquela sala. Coisa mais linda. Olha quando ele começou a ser construído, ó. Imagina, então, de concreto que foi colocado pra levantar ele. Ó, 2006 ainda tava ainda no começo. 2007 já tava começando, ó. Uau. Meu Deus. Nossa. Gente. Olha isso. Nossa. A gente já começou a subir, não? Já. Já não. Tá, você não tá assistindo a sua orelha, não? Uau. Que incrível. Olha isso, dentro do elevador, dentro do elevador, olha isso, a gente tá no espaço. Chegamos galera, chegamos, pra você ter uma ideia, nós estamos num andar tão alto, tão alto, tão alto, que chega, doeu os ouvidos, mas olha a altura que ainda tem pra cima, de prédio. Olha isso, olha, ó, agora, olha a vista, tem, olha a vista, é simplesmente, ali ó, é onde acontece o show das águas, impressionante gente, e olha que incrível, dá pra ver Dubai inteiro, literalmente, muito longe, e olha o tanto que ainda tem pra cima, ó. Ainda tem muita coisa pra cima, vamos ver de outro ângulo aqui pra vocês, ela tá ouvindo a reza que tão chamando, olha isso gente, é muita coisa, impressionante, impressionante. Agora, agora a gente já tá fazendo nossa primeira compra. É, nós já tá quase cidadão de Dubai, já. O que que a gente vai comprar, amor? Não sei. Pasta de dente. Nutel. Acabou. Essa, Nutel. Quanto é, quanto é? Vamos ver se eles... Não, pega a normal, que a gente costuma pegar. Não tem preço, amor. Como que você faz comprar? Tem que colocar no QR Code. Como que você faz comprar no QR Code? Um abacate, que você gosta? Quinze. Quinze dias, um abacate, é porque eles não fazem, né? Um quilo, um quilo. Ah, o quilo. Vamos ver. O suquinho que você gosta, você quer levar, amor? E pasta de dente, vamos, mas ficou a boa nossa. É, então vamos focar no que que a gente precisa. Vamos focar no que a gente precisa, a gente precisa. A gente ama esse negócio aqui, gente. Meu Deus, é muito gostoso. Olha, um monte de M&M. A gente vai levar, né, amor? Vamos focar naquele negócio. Por favor. Olha lá, achei. É pasta? Ah, não. Amor, vai pegar três coisas. Que tal? Não fez nada. Não, vai. Amor, quanto é que deu? Aqui é um real. Um dia. É que a gente não sabe ver o valor das moedas, gente. É o troco que a gente recebeu. Vamos ver. Vê isso aí. Essa daqui também é um real. Não, acho. É tudo um real. Amor, agora fala quanto é que deu esse negócio aí. Gente, é sério. Uma pasta de dente e dois mentos. Eu não aceito não ficar com dente de lente, de contato. Eu quero ficar com dente mais branco que minha vida. Por quê? Vinte e quatro em dia. Ou seja, mais ou menos uns trinta pila. Trinta reais. É. Por que a gente não trouxe pasta de dente? Bem-vindo a Dubai. Não, é Sidney. Eu trouxe duas pastas de dente. Ele acabou com as pastas de dente. Você trouxe duas? Eu trouxe duas. Uma da Forever e uma da Colgate. Essa mesma. Que eu paguei sete reais. Eu não sei de cem não. Mas agora olha isso aqui. Olha isso aqui. Que isso? Meu Deus. Mas é isso aí. Falta pouco, né amor? E olha, você vai suando. Eita. 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 Meu Deus. Eita. Eita. Que isso? Eita. Peraí, não amor. Fala. Fala. Conta aí o que aconteceu. A gente foi no mercado novamente, galera. E a gente queria muito uma água, você lembra? Você queria uma água do mercado. Não. Dez dias. Tá bom. Já saímos já reclamando, né? Pô, dez dias. Não sei o que. Eita. Quando a gente chegou no hotel, o homem bate na porta pra limpar o quarto. Sabe o que ele nos oferece? Água. A água era de graça. A água. Mas quem que colocou na sua cabeça? Mas você sabia que a Valesca tem um negócio? Não, tchau. Explica. Fala. Isso você não quer falar. A Valesca já tinha falado o preço da água. É dois dias no hotel. O hotel é de graça, gente. Amém? Só pra encerrar. Comprei um frio de morango, galera. É um frio. É um frio. É um frio. Foi muito bom! Foi muito bom! Vai lá, amor! Acelera! Acelera! Pode acelerar! Vai, amor! Sobe o motor! É muito pesado! Vamos lá, gente! É muito pesado! Vai, amor! Ae! Onde está a morte? A tua vitória! Vai! Onde está a morte? O teu ar! Vai, escrita comigo, amor! Jesus venceu! Ressuscitou! Pra me dar vida! Eita, gente! Fizemos uma pausa para tirar foto! Não sei se vocês estão me ouvindo por causa do vento! Olha o cabelo! Ai, gente! Já fiz o passeio lá do quadriciclo no deserto! Aqui a gente está no meio do deserto, gente! Olha isso! Que impressionante! E agora vamos tirar fotos! Vamos tirar fotos aqui! E daqui a pouco seguir o caminho aí! Diretamente do deserto, a palavra saudita! Solta uma palavra, amor! Libera! Tem gente que diz que crente não pode sofrer! Que deserto é coisa do diabo! Só que o nosso Deus leva crente para o deserto! Só que o deserto é a plataforma que Deus usa para fazer os seus maiores milagres! Deus vai fazer você florescer no deserto! Creia! No deserto tem pão? Tem pão! Tem água! Tem providência! Deus é real! Meu Deus! É no deserto que a gente prova da providência de Deus! Glória a Deus! Gente, que dia! Um dos melhores passeios da nossa vida, sem dúvida alguma! Agora não acabou! Não acabou! Vamos andar de cabelo! Ah, eu estou um pouco nervoso, gente! Mas acho que não vai ter problema não! Olha o homem ali, ó! Brasileiro aí! Tá com medo de tocar no caminho! Eita! Vamos! 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 Me ajuda! Meu Deus! Calma aí! Calma aí! Calma! Segura com força! Olha minha terra, ali! Segura com força! Você sabe que foi? Ah! Segura! Uh! Uuuuu! Uuuuuuu! Uuuuuuuuu! Meu Deus! Aí gente, olha aí Nossos amigos que a gente fez hoje, mostra aqui atrás, ó Nossos amigos espanhóis Dá um oi, dá um oi aí Oi, meu Deus Vai cair Boa não, amor Oi, amiguinhos, tudo bem? Não vai parar na carga, melhor Tchau, tchau Cadê? Que incrível Pra encerrar, uma hora a gente tem que encerrar, né? Pelo amor de Deus, a gente veio aqui Jantar Jantar Deserto Tudo em volta é deserto, né? Vamos mostrar pra vocês como que é a janta Agora vamos experimentar Comida típica Já gostei desse pãozinho Gostou do pãozinho? Maravilhoso, parece O pãozinho aqui deles, né? O pão dos árabes são muito bons, gente Muito bons mesmo Mas a comida às vezes dá uma... É Não é, amor? É que é diferente, né? É diferente, é outra cultura, né, galera? Vai querer esse, amor? Não É o que? É legumes, né? É legumes, mano Olha como é compridinho os arroz Isso daqui você vai querer Ah, com certeza Não é, não é Macano É, não é A CIDADE NO BRASIL A Valesca queria porque queria conhecer esse lugar Mas você também quis Não, só por causa do café de ouro Não, você quis porque eu quis Tem um café de ouro aqui Mas você quis porque eu fiquei com Eu também quero agora Mas eu vou mostrar pra vocês É muito Da hora Não, é muito bonito É lindo É lindo Já é um ponto turístico isso aqui já Vou mostrar, ó Olha que coisa linda, gente Coisa linda, né Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Coisa linda Tudo com flores Olha essa árvore francesa E a frente também é um espetáculo à parte Talvez daqui a pouco eu mostro pra vocês Tá bom? Olha aí Já viu aí, amor? Ó, vem cá Tem dois tipos de batata Tem essa batata Yes E tem... Essa batata É essa, né? Nossa, essa Com certeza E o café de ouro? É, vamos procurar, né? Ó, pasta Ah, pasta Que é macarrão, tá, gente? Ó Nossa 78 reais Eu quero esse, rosa, amor Aí, galera Famoso café de ouro Oro comestido O café você já sabia que eu ia pedir Top demais Isso aqui ele não sabia que eu ia pedir Não sabia Isso aqui ele não sabia E aquela batata que tá vindo Eu também não sabia E... Yes Nossa Coisa linda, hein Thank you, thank you, thank you Ok Não sei pra que serve esse foguinho aí, mas... Gente, chegamos aqui na rua do Ouro Em Dubai Isso tudo aqui é ouro puro Puro, puro, puro 18, 21, 24 quilates E são inúmeras lojas Que só trabalham com ouro Ouro, ouro Olha isso Eu vi uma peça de ouro ali De 375 mil Dirra Ou seja, daria Uns 450 mil reais Uns 450 mil E eu quero achar A peça de ouro mais cara Aqui de Dubai E eu quero achar essa loja Será que é ali? Olha isso aqui Olha isso aqui De ouro Mas você não imagina Quanto tem nada Meu Jesus amado Impressionante Impressionante Coisa linda, gente Hoje o jantar vai ser aqui Hoje o jantar vai ser aqui Olha aqui Que legal, amor Top, top, top Primeira vez que eu janto num barco É, galera Hoje o jantar vai ser aqui Dentro desse barco Esse é top Eu vou mostrar pra vocês a vista Que a gente não sabe qual que é Não De lá de fora Olha o jantar parado Bom dia Vamos, vamos, vamos Vamos subir, amor Amor, mas você não tá pegando minha câmera Vamos subir, vamos subir Caralho Amor Fala sério, galera Isso é Impressionante É muito bonito É muito bonito Ai, foi mal Foi mal Calma Espera assim A gente vem pra você Ai, meu Nossa Bem-vindo com a comida Bem-vindo com a comida Nossa Foi Meu Deus Olha, gente Que top Um aviãozinho aqui, ó Oh, meu Deus Vamos Vamos O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Eita Quem é minha? Ai, meu Deus Essa foi surpresa mesmo A gente não tava achando E aí, vamos Parece que nós tava Sete vezes, ó Você viu as poltronas? Ah, não Encerrando o vlog Do melhor jeito Feijão Feijão Cara, eles comem feijão Do café da manhã lá, velho Não é impossível isso Eita Calma, feijão Calma, calma Olha minha mamãe Minha mamãe Eita, Glória Oi? Eu vou comer já Eu vou comer Calma, gente Até cinco minutos atrás O maior amor O maior carinho Mais ou não? Am eu 11? Tchau, tchau.